Olá, minhas amigas e meus amigos. Eu vou cantar hino de louvores a Deus, do Inário edição número 5. Começando pelo hino número 26, Julga-me, Senhor. Julga-me, Senhor, pois amo tua lei, confiando em ti jamais vacilarei. Venho, ó Deus, com teu falar, minha alma sustentar. Quero em justiça sempre caminhar. Teu Espírito, ó Senhor, tudo pode investigar. Nada posso te ocultar, pois com teu divino olhar, vês os céus e a terra, sábio Criador. Diante dos meus olhos, teu favor está. Bem-aventurança que igual não há. Quero Deus te agradar e teu reino alcançar. Vem com a palavra me purificar. Teu Espírito, ó Senhor, tudo pode investigar. Nada posso te ocultar, pois com teu divino olhar, vês os céus e a terra, sábio Criador. Em caminho plano, os meus pés estão, no caminho que conduz a salvação. Nas congregações, ó Deus, contarei os feitos teus, Pois tu cancelaste os pecados meus, teu Espírito, ó Senhor, tudo pode investigar. Nada posso te ocultar, pois com teu divino olhar, vês os céus e a terra, sábio Criador. E no número 27, o Senhor é minha luz. O Senhor é minha luz, e minha eterna salvação. Nada devo eu temer, pois Ele é meu fiel guardião. O Senhor é meu Deus, nada que recearei, para sempre sentirei, a providência do meu grande Rei. Se vier me circundar, todo o exército do mal, o Senhor enviará, seu grande exército celestial. Com meu coração em paz, servo ao santo Criador, pequenino e franco sou, Mas meu refúgio é Deus, meu Senhor. Meu desejo é morar, sempre na casa do Senhor. Pois assim, contemplarei, a formosura do meu Criador. Ele me esconderá, quando vier a tentação. Protegido estarei, sempre debaixo do seu pavilhão. E no número 28, para o céu marchemos. Para o céu marchemos, firme e sem temer. Nada nesta marcha pode nos deter. Com valor marchemos, quem impedirá? Cristo, nossa força, seu poder nos dará. Marchemos para o céu, morada do Senhor. Olhando bem atentos para o Redentor. Marchemos com valor, a pátria celestial. Lá desfrutaremos vida, lá desfrutaremos vida eterna. Para o céu marchemos, cheio de amor. Do amor de Cristo, nosso condutor. Com valor andemos, sempre em união. Para a eterna glória, em celeste, cião. Marchemos para o céu, morada do Senhor. Olhando bem atentos para o Redentor. Marchemos com valor, a pátria celestial. Lá desfrutaremos vida eterna. Para o céu marchemos, sem esmorecer. Pela fé podemos, todo o mal vencer. Cristo fortalece, nosso coração. Na eterna repouso, nos dará galardão. Marchemos para o céu, morada do Senhor. Olhando bem atentos para o Redentor. Marchemos com valor, a pátria celestial. Lá desfrutaremos vida eterna. E no número 29. Senhor Jesus, Tu és o meu rochedo. Senhor Jesus, Tu és o meu rochedo. Só em Ti desejo sempre confiar. Defende-me de todo mal e medo. Pois somente Tu me podes ajudar. Ó Senhor, vem conduzir-me Pelo Espírito, a pátria eternal. Da verdade vem singir-me E de toda armadura celestial. Senhor Jesus, a Tua mão potente Me fará vencer o mundo enganador. Esteja a Tua força em mim presente E Te glorificarei, ó meu Senhor Ó Senhor, vem conduzir-me Pelo Espírito, a pátria eternal. Da verdade vem singir-me E de toda armadura celestial. Senhor Jesus, é minha esperança Meu refúgio, meu escudo defensor Ao coração da firme confiança Para sempre ser fiel e vencedor Ó Senhor, vem conduzir-me Pelo Espírito, a pátria eternal. Da verdade vem singir-me E de toda armadura celestial. E no número 30, confiarei sempre no Senhor Confiarei sempre no Senhor No seu sublime amor Nunca serei confundido Na aflição ou da dor Cristo é bom, é cremente Bálsamo a toda dor Sinto paz constantemente Vem do Senhor Em Jesus Cristo eu tenho fé Em Jesus Cristo eu tenho fé Paz divinal excelente Paz divinal excelente Vem do Senhor Deus seja sempre louvado Amém 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 Amém